Seguinte galera, há um tempo atrás um colega meu, o Fábio, compartilhou comigo um vídeo de uma sketch de humor de um rapaz aí que eu não conheço, nunca tinha visto os vídeos dele, depois eu dou uma olhada no canal dele, até que é interessante Beleza? Em que ele tava representando uma pessoa normal, um bolsominion e provavelmente um esquerdista caviar Aquele cara da esquerda caviar E é bem legal, cara, porque chega uma hora na sketch que o cara que é normal, que tá observando os acontecimentos Ele vira pro cara, eles estão debatendo a respeito do corte na educação E aí o cara tá debatendo, tá? E o cara fala, não, não, tá? Beleza Aí ele vira assim pro bolsominion e fala assim, ó, ou, eu posso transar com a sua namorada? Aí o cara levanta, não, quem, você tá doido? Vai transar com a minha namorada, você tá louco, tá? Ele, calma, calma, eu posso explicar Então explica aí, vai É, foi o Bolsonaro que mandou Aí o bolsominion para assim e fala Bom, se o Bolsonaro mandou, então vai lá, pode transar com ela Aí ele para, olha assim Cara, mas eu posso transar com a sua namorada? Ele, não, pode, vai lá, transa com ela, tal Aí o esquerdista vira pra ele e fala assim Mano, você não vai nem perguntar o porquê que o Bolsonaro mandou o cara ali transar com a sua namorada? Aí ele vira assim, é verdade Não, 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 tem que questionar, né? Tem que questionar tudo Tem que questionar tudo, né? Aí ele vira, e aí? Por que que o Bolsonaro falou pra você transar com a minha namorada? Aí ele vira assim, ó É, porque ele é um mito? Aí ele, aí, ó, viu só? O cara é um mito, o cara é um mito É isso aí, não, pronto, aí vai lá, transa com ela E, cara, é muito engraçado Eu vou deixar depois aqui na descrição Na descrição não, desculpa Não posso mais deixar mais nada na descrição Eu vou deixar nos comentários fixados Beleza? Que é pra vocês, caso queiram, ir lá assistir E por que que eu falei disso? Porque ontem o meu irmão fez uma publicação na timeline dele Falando que o Bolsonaro quer cortar direitos trabalhistas, né? Quer cortar as férias e o décimo terceiro E aí entrou uns amigos dele, Bolsonaro, e falou O primeiro ponto foi o seguinte Não, é fake news Aí eu vou lá, coloco o link do Bolsonaro Falando que o brasileiro tem muitos direitos trabalhistas Aí ele fala Não, mas é mesmo Lá nos Estados Unidos Não tem direitos trabalhistas Isso, aquilo, outro Aí eles arrumam a desculpa, tá ligado? É a mesma coisa do vídeo O cara primeiro, não, não sei o que lá Aí depois na hora que você fala Não, o Bolsonaro falou Aí ele, opa, então não Então aí a gente tem que defender a todo custo E isso me fez lembrar do vídeo que eu fiz ontem, né? Falando a respeito do cachorro na carniça Cara, é muito surreal isso, cara Sei lá, a gente tá vivendo em épocas muito estranhas Muito estranhas Então, só queria compartilhar com vocês isso E, vocês acharam que eu ia ficar só nisso? Achou errado, otário Eu quero fazer uma adenda aqui Pra tentar explicar o porquê que você reduzir direitos trabalhistas Principalmente no caso do décimo terceiro e férias Só vai ajudar a piorar a situação que nós estamos hoje de desemprego, beleza? Vamos começar com o décimo terceiro O décimo terceiro Ele não é um presente dado aos trabalhadores, tá? Porque acontece A carga horária brasileira é de 44 horas semanais, beleza? Só que são somados em cima de 4 semanas Porém, tem meses que ultrapassam essas 4 semanas Se você for somar todos os dias que ultrapassam dessas 4 semanas Dá um mês inteiro no final do ano E isso é o décimo terceiro salário Então, não é um presente ao trabalhador o décimo terceiro O décimo terceiro é o seu dinheiro que o patrão deixou de pagar pra você Durante o ano inteiro E aí ele te paga no final do ano, beleza? Então, não é um presente, tá? Vamos lá E se você acabar com o décimo terceiro Você acaba com uma das melhores épocas do ano pro varejo Que é o final do ano Que é quando cai o décimo terceiro, beleza? E matando o varejo Você mata a maior... Como eu vou dizer assim O maior setor que emprega pessoas Beleza? Agora vamos às férias Geralmente, quando você... Um trabalhador entra em férias A empresa precisa repor outro no lugar Então é aí que tem as contratações temporárias Eu acho que não preciso falar mais nada, né? Contratações temporárias O que que isso acontece? Você diminui o desemprego Beleza? E é isso aí, galera Valeu Até a próxima Se Deus quiser, estarei aqui Fui Hashtag peidei e saí